Para esse vídeo separei um app diferente para você mudar um pouco a forma como você usa o seu Android. Eu vou abrir o app aqui, vocês viram o nome dele no título, e é um app muito bacana, ele está em inglês, apesar disso a configuração é bem simples, você tem que ativar as duas principais funções, que é o Halo e o Pie, então tem aqui o primeiro modo, eu já ativei, você ativa aqui em cima, e o segundo modo também já ativei, tá bom? Feito isso, você já pode começar a usar as ferramentas. Então qual que é a primeira ferramenta? Essa aqui, você tem esse ícone, esse menu que fica fixo em qualquer janela do Android, então você vai movendo para o lado, você move para o lado, e você pode ir navegando pelos apps que estão abertos no momento. Então por exemplo, eu posso vir aqui no app que eu estou atualmente, no caso o gravador de tela, o AZ, eu posso ir para o alarme, eu posso ir para o Play Store, apps atualizados, e posso ir também para o app que eu estava usando agora, o Unic, então por exemplo, voltou para o Unic. Então é realmente muito interessante, todos os apps que estão abertos, você consegue ir para o app por aqui, através de janelas que ficam lado a lado, é realmente muito prático para você ir de um app ao outro, muito mais prático do que o tradicional sistema de janelas do Android. Qual que é a segunda função? Você vem aqui no botão Home do Android e segura apertado, se segurei apertado, vai aparecer esse menu aqui, então você tem aqui informações como hora, dia, 4G ativado, oi, blá blá blá, e também você tem aqui o menu do Android, posso, por exemplo, voltar para a tela anterior, eu posso ir para Home e posso também, por exemplo, mostrar os aplicativos abertos. Vocês viram ali que ele me mostrou uma notificação do WhatsApp, então quando chega uma mensagem do WhatsApp ele também mostra, ó, chegou mensagens novas ali no grupo, ok, então é bem interessante mesmo. Basicamente são essas duas ferramentas, mas que são bem úteis para o dia a dia, eu gostei bastante do app, traz algo diferencial, algo inovador, e é isso, o link para download está na descrição, ficou por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.